Um novo lote da carteira de identificação para pessoa com deficiência foi entregue nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro. O documento substitui o laudo médico e garante acesso prioritário a diversos serviços públicos e privados. Ao todo, 89 carteiras fazem parte do novo lote, que deve ser distribuído nas próximas semanas. A secretária titular da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Mirti Salles, destacou que a carteira é mais um mecanismo do órgão para fortalecer o estatuto da pessoa com deficiência. Nós temos aí mais 300 carteiras sendo produzidas para entregar para essas crianças, para entregar para essas mães, para que elas possam ter mais acessibilidade e que elas possam ter a sua identificação em mãos caso elas necessitem. De acordo com a secretária executiva da pessoa com deficiência da Sejusk, Leda Maia, qualquer pessoa com deficiência pode se cadastrar e ter acesso ao benefício. Primeiramente, é o benefício da mãe, do pai, não precisar mais ficar andando com vários laudos para comprovar a deficiência do seu filho, principalmente para a criança autista, que a gente sabe que não é uma deficiência visível. E, às vezes, essas mães, elas enfrentam um preconceito em fila de banco, em fila de supermercado. Para obter a carteira, os interessados podem solicitar o documento por meio do aplicativo SASE, disponível para download em celulares com sistema Android e iOS, ou por meio do telefone 98483-5963. Ramonis Penner para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas. Ramonis Penner para o Sistema de Comunicação.